Boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao seminário virtual do projeto Saúde Positiva do Fundo Positivo, que tem o objetivo de democratizar o acesso a informações a respeito de pesquisas e novidades biomédicas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, especialmente no campo do HIV-AIDS. Esse projeto é voltado especialmente para as pessoas vivendo com HIV-AIDS, lideranças de organizações da sociedade civil, movimentos sociais e demais interessados e interessadas. Os seminários estão se realizando mensalmente, sempre com um tema. E este mês, devido à campanha do setembro amarelo, estaremos hoje à noite com o nosso seminário no tema da saúde mental para pessoas vivendo com HIV-AIDS. Para isso, vamos receber, aqui hoje à noite, a Fernanda Hernani, psicóloga, profissional de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Hernani. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje no Fundo Positivo. Eu te agradeço, Hernani, o convite. Vamos receber também o Maurício Tostes, psiquiatra do Serviço de Psiquiatria e Psicologia, médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ, e organizador do livro Desencontro do Médico com o Paciente. Quem pensam os médicos? Doutor Maurício Tostes, boa noite. Muito obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Arlen. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui debatendo esses temas de saúde mental com vocês. Estou satisfaz. Ótimo. Vamos receber também, estamos recebendo também o Salvador Campos, psicólogo, mestre em saúde pública pela Fiocruz, doutorando em saúde coletiva Fiocruz também, escritor, sanitarista, ativista, vivendo com HIV, e criador da Caminhos Positivos, consultoria em saúde. Boa noite, Salvador. Muito feliz por estar aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pela organização desse evento. Bom, gostaríamos de convidar quem está aqui hoje participando desse seminário que deixe o nome e a instituição aqui no nosso chat para registrarmos a presença de todos vocês e termos a ideia do nosso público. Também vocês podem colocar suas perguntas nos comentários que iremos direcionar aos participantes para responderem após as apresentações. E essa live, desculpe, eu falei live porque estamos tendo algumas lives por outra campanha do Fundo Positivo, mas aqui hoje estamos no nosso seminário web. Então, esse seminário web está sendo gravado e irá ser disponibilizado em nosso site www.fundopositivo.org.br. Bom, então passo a palavra para a Fernanda Hernani, que irá fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer muito o convite do Fundo Positivo para estar hoje aqui falando com todo mundo sobre a saúde mental e pessoas vivendo com HIV. Eu pensei em fazer um apanhado histórico da história da AIDS com enfoque na estigmatização, no preconceito, para poder falar um pouquinho da saúde mental e um pouquinho da minha experiência. Nós todos estamos inseridos na linguagem e a forma com que lidamos com ela, o que dizemos e, como dizemos, pode moldar crenças e pode influenciar comportamentos dentro de uma cultura. Quando fazemos uma retrospectiva da história da AIDS, pela ótica da estigmatização e preconceito em relação às pessoas que vivem com a HIV, percebemos o quanto teve peso, como essa história foi contada e descrita lá no seu início. Entre os anos de 77 e 1981, surgiram os primeiros casos de AIDS no mundo. Em 1982, foi reconhecido o fator de possível transmissão da doença por contato sexual, uso de drogas, exposição a sangue derivado. Nesse mesmo ano, a doença foi classificada e denominada temporariamente de doença do 5H. Homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, usuários de heroína injetável, hookers, denominação em inglês para profissionais do sexo. Em 1983, descreve-se o primeiro caso de possível transmissão heterossexual. E homossexuais usuários de drogas são considerados os difusores do fator para os heterossexuais também usuários. Em 1985, foram caracterizados os comportamentos de risco no lugar de grupos de risco. Neste caso também, é descoberto que a AIDS é a fase final da doença, causada por um vírus, um retrovírus, agora denominado HIV, vírus da imunodeficiência humana. Em 1987, a Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio da ONU, decide transformar o dia 1º de dezembro no dia mundial de luta contra a AIDS, para reforçar a tolerância, solidariedade, compaixão e a compreensão em relação às pessoas vivendo com HIV e AIDS. No Brasil, essa data passa a ser adotada em 1988, que foi também o ano da criação do SUS. Ainda em 1987, começa a se questionar a definição de comportamentos sexuais tido como anormais. E só em 1990, há 30 anos, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o SID. Em 1996, o Brasil começa a distribuir os medicamentos no SUS. Em 2012, o Ministério da Saúde lança a cartilha de atenção e saúde mental nos serviços especializados em DST e AIDS. E só em 2013, se formaliza dentro do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, as modalidades e os serviços de atenção às DST e AIDS, focados no atendimento integral a essa população. No início da epidemia, receber um diagnóstico de HIV positivo era realmente receber um atestado de óbito. Uma doença fatal, associada ao fato de ser transmitida sexualmente ou por uso de drogas, coloca o vírus no centro de um tabuleiro como algo de muita discriminação e preconceito. Doente de AIDS carregava consigo, para além do medo da morte, os estigmas que marcavam grupos como os homossexuais, os usuários de drogas, que já eram marginalizados e discriminados pela sociedade antes do surgimento da AIDS. Chama muito a atenção que muito cedo foram lançadas tentativas de mudar essa perspectiva estigmatizante que inicialmente foi colocada como a doença do 5H. E como ela estaria circunscrita a tais grupos de risco. Em 1985, já tentavam desconstruir isso falando sobre comportamento de risco e tirando dos tais grupos a culpa pela transmissão do vírus aos ditos, entre aspas, normais. Afinal, todos somos possíveis de ter comportamentos de risco. Podemos perceber também em 1987, quando começa-se a questionar sobre o que era comportamento sexual anormal. Até então, o homossexualismo era considerado uma doença, um desvio da normalidade. O ato da OMS foi um avanço. Ninguém mais poderia ser internado à força ou passar por tratamentos compulsórios. Mas uma lei escrita não muda preconceitos, comportamentos agressivos e tabus. Além disso, sabemos que em muitos países a homossexualidade ainda é criminalizada, com casos de prisão e até pena de morte. Então, fica evidente que as pessoas que vivem com HIV se deparam com dificuldades relacionadas ao peso do estilo e na discriminação ainda hoje. A chamada epidemia social da AIDS, interpretada por vários autores como epidemia do medo, do pânico e do preconceito, ainda existe, mesmo com iniciativas do governo e de organizações sociais, pelo combate ao estímulo, preconceito e à discriminação associadas ao HIV e AIDS. Essa vertente da epidemia parece determinante no processo de formação das representações sociais, das atitudes, percepções e reação das pessoas, afetando de maneira negativa a saúde mental das pessoas vivendo com a HIV, seus amigos e familiares, e pode elevar o que se chama de morte civil, à medida em que essas pessoas acabam excluídas dos convívios pessoais e das relações sociais. Para combater a morte civil, é preciso romper com as barreiras da clandestinidade. Herbert Daniel dizia isso. E por isso, e por esse motivo, que ele fundou o Grupo Pela Vida. Para que as pessoas se reunissem, formassem grupos, falassem de sua situação e com isso pudessem se ajudar. Em grupo, é possível um intercâmbio de experiências entre os pares que vivenciam dificuldades e desafios semelhantes, além da perspectiva de fortalecimento do sentimento do pertencimento e do apoio social. Presenciávamos isso a cada reunião do Grupo de Recepção do Pela Vida. As pessoas chegavam muitas vezes assustadas, com medo de morrer e de ver o que viria pela frente. Mas a insegurança e o medo de como seriam tratadas ou julgadas, geralmente, é a maior. Até que alguém mais desenculto começava a partilhar e todos os outros acabavam se identificando com uma fala, um sentimento neutro. Muitas vezes já saíam daquele primeiro contato, trocando telefone e formando redes de apoio. Inclusive, não foram poucas vezes que pude escutar em meus 10 anos de voluntariado no Pela Vida que o HIV havia mudado a vida daquela pessoa para muito melhor, pois passou a valorizar mais a vida, a sua saúde, as pessoas que amavam e passou a viver com muito mais qualidade. O cuidado em saúde das pessoas vivendo com o HIV precisa ser visto de maneira integral e singular. É preciso levar em conta seus estilos e modos de vida, tipos de trabalho, a vivência da sexualidade, a dinâmica e os acordos nas relações e como isso se relaciona com o viver com a HIV. A escuta precisa estar atenta para os mitos e fantasias que rondam o imaginário de cada um e são diversas fantasias. Como, por exemplo, achar que morrerá em breve, que tem que se isolar e se afastar das pessoas que amam para não colocá-los em risco, temer por tomar chuva, frio e adoecer, não sentir mais prazer, ter que abrir mão do desejo de ter filhos, temer por não poder mais se divertir, beber, comer qualquer coisa, pensar que não conseguirá mais se relacionar amorosamente, pois factualmente será rejeitado, temer por ser demitido do seu trabalho, caso alguém descubra, se ficarão com aspecto de doente, entre muitas outras. Essas questões e como são tratadas, não são as mesmas para homens, mulheres, crianças, adolescentes, gays, travestis, profissionais de sexo, usuários de álcool e drogas, pessoas na terceira idade ou casais discordantes. O momento do diagnóstico é um momento muito delicado, de grande importância para quem o recebe. Desse momento e da forma na qual ele será manejado, dependerá em grande medida como será a desonar tratamento e a continuidade de uma vida com claridade. O ideal seria que todos pudessem receber um aconselhamento pré e pós teste, pois através desses dispositivos conseguimos levantar aspectos gerais e pessoais relacionados à prevenção, a riscos, formas de lidar com a saúde e com as relações pessoais, vulnerabilidades individuais, sociais, além de poder incluir e trabalhar aspectos como informações sobre o HIV, a AIDS, o tratamento, a importância do autocuidado, identificação de rede de apoio, assim como a relevância de se considerar a qualidade da saúde mental. Depois de 40 anos, os primeiros casos de HIV ainda é um grande choque receber esse diagnóstico, mas de fato tudo está diferente. Hoje a gente dispõe de um tratamento excelente e podemos falar de qualidade de vida e não de sobrevida como antigamente. Podemos afirmar que poucas pessoas se descobrem soropositivas já com sintomas de AIDS. A grande maioria se descobre estando saudável. Apesar disso, diante do impacto do diagnóstico, ainda são recorrentes os casos relatados de rejeição, isolamento, solidão e de violências simbólicas e físicas vivenciadas a partir do diagnóstico positivo. Independentemente do gênero, da classe social, nível de instrução, profissão, paixetária e modos de vida. É muito comum que surjam pensamentos tais como minha vida acabou, por que isso está acontecendo comigo, por que eu, o que fazer da minha vida daqui pra frente, vale a pena continuar vivendo? A elaboração do diagnóstico de HIV acontece de diferentes maneiras, a partir da história de cada sujeito e da maneira como esse lida com as contingências dos diferentes momentos da sua vida. As pessoas vivendo com HIV estão expostas a fatores que podem levar a estados de muito sofrimento psíquico. Além de ter que lidar com o fato de estarem com vírus que não tem cura e que pode se tornar uma doença grave, ainda precisam enfrentar situações de preconceito, discriminação social, sexual e afetiva. Apesar de todo o conhecimento científico que se tem sobre a doença, além do acesso universal ao tratamento e dos benefícios sociais conquistados, as pessoas vivendo com HIV ainda sofrem preconceitos na família, nos grupos sociais e nos serviços assistenciais. Muitas se isolam em vista das dificuldades de iniciar novos relacionamentos, bem como compartilhar o diagnóstico positivo, o medo de serem rejeitadas. Por vezes, quando se encorajam na retomada dos seus projetos de vida, acabam vivenciando conflitos e situações de constrangimento, vulnerabilidade e desrespeito aos seus direitos de cidadania. Todas essas situações podem levar a sentimentos de baixa estima, falta de pertencimento, perda da identidade social e psicológica, desencadeadores de estados de sofrimento e transtorno psíquico que podem afetar sua qualidade de vida e impedi-las de procurar assistência médica, psicológica, aderir ao tratamento e continuar sob o cuidado. Sabe-se que o desenvolvimento de sofrimento psíquico e transtornos mentais em pessoas vivendo com HIV são mais frequentes do que na população geral. Os mais recorrentes se tratam de ansiedade e depressão. Porém, podem estar associados também a outros tipos de transtorno, como delírio, demência, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos. A infecção pode interferir na saúde mental dos usuários em prodigação direta do HIV no sistema nervoso central, do possível desenvolvimento de patologias neuropsiquiátricas, como algumas infecções oportunistas, e de complicações psicológicas mesmo, e psiquiátricas ocasionadas pelo diagnóstico e pelas repercussões sociais. Além disso, o próprio tratamento medicamentoso pode causar diversos efeitos colaterais no sistema nervoso central, incluindo depressão, nervosismo, euforia, alucinações e psicose. Com relação aos motivos associados à adesão ou não adesão à tarde, pode-se dizer que são diversos e de diferentes naturezas. Durante o meu percurso profissional, como psicanalista, profissional de saúde mental, aconselhador em HIV e AIDS, trabalhando com pessoas, vivendo com HIV, me deparei com muito sofrimento, medo, culpa, mas também com diversos questionamentos e reposicionamentos em relação à vida. HIV é um vírus que evidencia como cada sujeito reage físico e psiquicamente de maneira muito singular. Posso contar um pouco da minha experiência para ilustrar. Me formei em psicologia na Unesp, e já na graduação busquei um estágio que tivesse a ver com as questões HIV. Sempre tive interesse na área. A HIV surgiu no ano em que nasci, e acredito que toda a minha geração seja bastante marcada por esse acontecimento. Estagiei em um ambulatório de DSPIs e tuberculose da cidade, além de um trabalho de prevenção em uma casa de profissionais de sexo na região. E nesse tempo me deparei com os meus primeiros casos clínicos. No ambulatório, recebi encaminhada pela infectologista uma mulher com 40 e poucos anos que começou a emagrecer e sua ginecologista pediu um exame de HIV. Ela não entendeu. Era casada há quase 10 anos e antes dele só havia tido um namorado. Não causou drogas e não tinha tido uma vida promíscua, segundo ela dizia. Por isso, entendia não ter corrido nenhum risco. O diagnóstico foi positivo. Pensou que morreria, sentiu-se abalada por seu próprio preconceito. Logo, pensou que seu marido havia passado para ela. Sentiu-se traída e magoada. Mas seu marido testou negativo. Aí seu mundo caiu. Ela não entendia, não se conformava, não queria se tratar. Por isso, foi encaminhada. E ficou muito confusa. Não sabia o que pensar, pois ainda tinha contato com seu ex-namorado e ele estava bem saudável. Mas durante o acompanhamento, ela pôde se recordar que esteve por um breve momento com outra pessoa antes de seu atual marido. E que soube que essa pessoa teria adoecido, mas nunca soube do que. E depois vieram outras questões do tipo, como meu marido nunca pegou se não usamos preservativos? Eram muitas dúvidas. Ela pôde colocar todas elas e pensar sobre. E ainda ouvir sobre o tratamento, sobre as formas de prevenção com seu marido, que não quis deixá-la. Naquele tempo, ainda não sabíamos a certo que a transmissão diminuiria drasticamente com a tomada dos medicamentos e a carga de urano detectada. E ainda não existia PrEP. Então, a gente falava muito sobre a prevenção. Logo que me formei para o Rio, procurei uma ONG AIDS para ser voluntária. Fiz uma lista de 50 delas à época. Mas o Grupo Pela Vida me conquistou e lá fiquei por 10 anos, ouvindo muitas histórias de dor e sofrimento. Mas também de muitas ressignificações importantes de vida. As maiores demandas de ajuda ao grupo sempre foram pela assessoria jurídica pioneira no país para as questões do HIV. Mas antes de chegar aos advogados, passavam sempre pelo grupo de recepção, por nós, profissionais de saúde mental. As questões eram diversas. E quem tinha prioridade sempre eram os recém-diagnosticados. Nossa direção era de acolhimento a todas as dúvidas, fantasias, medos e angústias daquele momento tão delicado. Recebemos pessoas de todo Rio de Janeiro e da região, de todas as classes sociais, mas especialmente as menos favorecidas. de todos os gêneros e orientações sexuais. As questões que estavam sempre presentes quando se tratava de um recém-diagnosticado era a morte. Mesmo tendo tido um resultado em um exame de rotina, sem ter nenhuma questão de saúde, uma gripe sequer, comumente essas pessoas acreditavam que no outro dia todo mundo viria estampado em seus corpos que estariam doentes. além de muitas outras fantasias de término de vida. As mais significativas diziam respeito à perda da saúde, aos efeitos colaterais do remédio, como a lipodistrofia, como contariam aos seus familiares e se era preciso contar e como voltariam a se relacionar sexualmente de novo. Por outro lado, também recebíamos muitas pessoas que já tinham bastante tempo de diagnóstico e por suas próprias questões subjetivas e muitas vezes por não terem adoecido, negavam esse diagnóstico e não procuravam tratamento até que de fato adoeciam e precisavam começar a se tratar. Um ponto que sempre chamou muita atenção em nosso atendimento é que o HIV não era um assunto desconhecido quando se tratava da população LGBT, mas quando se tratava de heterossexuais o choque era muito maior, como se sentissem blindados pelo fato de serem heterossexuais, especialmente as mulheres. Isso evidencia como ainda nos tempos atuais o viver com HIV está imaginariamente associado aos homossexuais. Durante esse período também trabalhei em duas pesquisas no projeto para a Salonze, onde atuei como aconselhadora inclusive realizando o teste rápido com os seres colaboradores de pesquisa entregando seus resultados. Também trabalhei com a gerência de AIDS no município implantando novos pontos de testagem rápida e treinando técnicos para o aconselhamento. E em seguida chego na residência multiprofissional e hospital geral com ênfase em doenças infectoparasitárias e lá pude entrar em contato com adoecimentos de AIDS. Atendi nas enfermarias de DIP pessoas com bastante comprometimento mental devido ao HIV e posso atestar o quanto tarde é incrível pois muitos se recuperam alguns com sequelas possíveis de viver com qualidade e poucos não conseguiam. Criamos um ambulatório multiprofissional de DIP no estilo do que já havia acontecido no HU na UFRJ e início da epidemia. Havia grupos com vários enfocos e haviam atentimentos individuais. Logo no início dessa experiência recebi uma demanda do chefe da DIP à época um grande ecatologista que fez muita diferença na nossa formação e que me disse que não sabia mais o que fazer com uma paciente que não queria tomar o TARV de jeito nenhum. Ela já era diagnosticada pelo menos uns 10 anos. Já havia iniciado os medicamentos em outro momento mas parada em seguida e não dizia porque não queria tomar. Não era uma questão de não querer tomar qualquer remédio pois ela também era atendida pelo psiquiatra do ambulatório e tomava medicação para dormir pelo que eu me lembro. Ela não queria tomar os antirretorais. O CD4 dela já estava bem baixo e era questão de tempo para ela voltar a adorcer pois já tinha passado por algumas internações. Eu recebo essa mulher de uns 30 anos muito bonita e bem reservada de iria desconfiada. Falava muito pouco e quando falava sempre começava por me acusar a querer convencê-la a tomar medicação. Eu nunca sequer fiz menção a isso. Ela já estava cansada de ouvir sobre isso do médico da nutricionista que ela também frequentava. Eu queria saber quem era ela sua história o que pensava sobre a vida e o que ela esperava dela. Foram uns 16 meses de atendimento semanais e de testemunhar seu corpo adoecendo e se modificando. Emagrecendo, perdendo quase todo seu cabelo, tendo toda sua pele escamada para que ela conseguisse finalmente dizer o que se passava em relação a sua repousa. Ela era muito religiosa, evangélica e acreditava que Deus iria curá-la. Deus teria dito isso a ela. Então, eu entendi. E perguntei o que ele teria dito. Só porque ela já tinha um vínculo e transferência estabelecida comigo de mais de um ano que ela pôde me dizer tendo a certeza que eu não a julgaria, não desacreditaria. Ele disse que ela poderia ter fé, que ele não a abandonaria, que ela iria ficar bem. E eu pude então retornar para ela que Deus em nenhum momento disse para ela não tomar remédio. e que todo conhecimento médico existia para ajudar as pessoas e que ela poderia ver isso também por intermédio de Deus. E isso fez efeito. Surpreendentemente ela começou a tomar a medicação e se recuperou até bem rapidamente. Continuou em análise comigo por muitos anos. Já no meu trabalho no consultório recebo pessoas vivendo com HIV já diagnosticadas e que tem questões de sofrimento psíquico diretamente relacionadas a isso ou que lidam tão bem a ponto de esquecer que tem a da vida. Mas questões se atualizam em momentos específicos da vida. Recebo demandas por exemplo de sofrimento por ter perdido a bebida em decorrência do diagnóstico não saber não saber como contar para um parceiro da sua positividade não se conformar por ter se colocado em risco continuar se colocando em risco tanto em relações desprotegidas quanto não tomando medicação corretamente não conseguir estabelecer novos laços consistentes continuar tendo medo de morrer mesmo estando saudável não conseguir engolir o remédio e esse foi um caso bem difícil porque essa pessoa chegou a adoecer e ficar pele e osso e precisou encarar a face da morte para acreditar que ele merecia viver e viver bem com dignidade e apostando na felicidade por fim o que eu posso dizer é que a maneira de encarar o viver com HIV é inteiramente singular e tem a ver com a subjetividade e os sintomas psíquicos de cada um se é a linguagem que nos diferencia é por meio da palavra que podemos constituir um lugar no mundo representar nosso corpo e reintentar uma realidade a oportunidade do encontro pode auxiliar o indivíduo a ressignificar ou adoecer e lidar com as perdas além de adaptar seu tratamento segundo o próprio estilo de vida então é isso pessoal a minha contribuição para hoje obrigado a todos muito obrigado Fernanda eu te agradeço deixa eu botar aqui minha imagem que não está indo opa apareci eu me senti muito tocado pela sua fala eu não sei se você sabe mas eu também fui contemporâneo do querido Herbert Daniel eu conheci ele antes dele fundar quando ele estava fundando pela vida Rio de Janeiro então sou contemporâneo aí desse movimento dos anos 90 eu fiquei muito tocada pela sua fala muito obrigado mesmo eu te agradeço então seguindo aqui nosso roteiro agora eu queria passar a fala para a apresentação do doutor Maurício Tostes boa noite doutor Maurício novamente está com o senhor a fala bom novamente eu agradeço também a oportunidade e para mim uma satisfação e é esse trabalho com HIV para mim tem uma importância muito grande aí na minha vida né de certa maneira eu que é central aqui na minha vida né em função da minha história eu em 1987 nosso hospital estava criando no hospital do Fundão hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi criado um programa de atendimento a pacientes com HIV e eu na ocasião honestamente eu não sei exatamente muito bem porque eu me voluntariei para trabalhar com HIV e naquela época era uma doença era muito assustadora né para todos porque não tinha perspectiva de cura as pessoas morriam com muita frequência e todos tínhamos medo inclusive nós que começamos a trabalhar com HIV mas teve algumas características muito importantes nesse trabalho esse trabalho foi muito bem planejado pelos colegas que o fizeram né e uma das bases desse trabalho foi o trabalho multidisciplinar então nessa equipe constavam médicos infectologistas mas constavam enfermeiros assistentes sociais psicólogos nutricionistas e também psicanalistas psiquiatras também e fisioterapeutas mas principalmente esse grupo que eu falei inicialmente fisioterapeutas e também participavam mas quer dizer esse esse princípio de trabalho de equipe foi muito importante inclusive a gente tinha reuniões semanais de coordenadas por um tipo era um grupo de reflexão que também foi muito importante na constituição desse trabalho uma das características também que eu queria destacar nesse trabalho nesse programa o nosso hospital ele junto com o hospital Emílio Ribas o hospital Gafreguinle ele se transformou em um dos centros nacionais de referência HIV então a gente foi muito a gente oferecia muito treinamento recebemos pessoas do Brasil inteiro então isso também acabou sendo um fator muito importante ali no nosso dia a dia agora uma parceria que a gente teve muito importante também foi com as ONGs a BIA o Pela Vida o Gapa principalmente aqui no Rio eram essas três que eram mais importantes e essas pessoas participavam estavam muito presentes ali com a gente discutindo dia a dia fazendo eventos então essa esse componente foi muito importante a gente teve também um trabalho muito interessante de líderes religiosos que participavam também da assistência então isso na verdade foi uma revolução no modelo de assistência do nosso hospital que predominava até então que era muito tradicional então esse lado diferente foi muito interessante e uma parceria que eu queria destacar foi a parceria com os próprios pacientes a gente na verdade aprendeu com os pacientes atendê-los e isso foi um passo a passo cada avanço da técnica cada medicamento que surgia cada diagnóstico recurso diagnóstico cada consenso que o Ministério da Saúde também divulgava o Ministério da Saúde na ocasião ele teve uma importância muito grande também em coordenar os centros de referência nacionais e contava com especialistas de todo o Brasil a gente teve também uma liderança muito importante da doutora Laír Guiar de Macedo que era uma líder e uma coisa importante que a doutora Laír teve é que ela foi um programa que teve continuidade mudava o presidente e a doutora Laír continuava então isso deu ao programa de AIDS no Brasil praticamente o reconhecimento que ele teve ele conseguiu a gente conseguiu criar no Brasil uma rede de atendimento que foi era muito de muita qualidade até hoje ela com algumas situações ela ainda se manteve né e ela conseguiu atingir diversos municípios diversos estados e essa continuidade da liderança da doutora Laír foi muito importante junto com os professores colegas de várias universidades e centros de atendimento e sempre com esse enfoque multidisciplinar e sempre também contando com a parceria com as com as com as com as ONGs né inclusive em muitos momentos com ações políticas importantes com com reivindicações quer dizer isso fez com que eu até falava sobre isso né a AIDS na verdade ela o atendimento a AIDS era um quase que o oásis né em frente a a outras realidades de saúde do Brasil inclusive por exemplo na própria saúde mental eu falava se a gente tivesse essa essa força né de essa pressão que a gente tinha e essa mobilização inclusive em campanhas de prevenção em manuais né quantos manuais foram elaborados quantos consensos então foi na verdade o Betinho falou uma coisa muito interessante Betinho foi um dos grandes mentores né dessa resposta brasileira à AIDS ele falava que a AIDS a medicina não seria a mesma depois da AIDS de fato não foi né as lições que a gente aprendeu com a AIDS foram muito importantes né então essa marca ficou até hoje nosso hospital ele tem essa característica e esse trabalho de equipe essa parceria com os pacientes é uma é um dado que a gente tem até hoje eu vou falar um pouco sobre isso também mais à frente né agora a Fernanda fez um histórico muito bacana né muito interessante muito bem feito do do programa da assistência à AIDS no Brasil né de fato ter HIV no início era uma era quase como ela falou quase um sinônimo de morte né e era muito difícil você tinha medicamentos que retardavam um pouco a evolução da doença mas a pessoa inclusive ficava muito marcada né com muito as pessoas identificavam quem estava com HIV hoje em dia você vai no ambulatório e você não sabe quem tem HIV né antigamente você sabia o leigo fazia o diagnóstico né e o Herbert Daniel foi uma pessoa que eu também conheci li muitos textos do Herbert Daniel tem um texto dele que é fantástico em que ele conta como é que ele recebeu o diagnóstico de AIDS de uma maneira muito dura muito fria é um texto muito interessante muito impactante ele era junto com o Betinho uma liderança muito importante né e o Herbert Daniel falava assim todo mundo vai morrer mas quem tem AIDS parece que vai morrer mais quer dizer na verdade porque essa isso era uma coisa que às vezes você falava para o paciente todo mundo vai morrer mas realmente quem tinha HIV parece que tinha aquela espada né na cabeça né até que é no início dos anos 2000 2006 né 2000 por aí foi proposto os tratamentos combinados né de antirretrovirais e também junto com a carga viral né e com a dosagem CD4 você começou a monitorar a questão da imunidade e a fazer intervenções que conseguiram recuperar a imunidade da pessoa até então era impossível isso né então isso gerou uma revolução e a AIDS passa a partir desse momento em todas as pessoas que aderem ao tratamento a ser considerada quase uma doença crônica inclusive um grupo um subgrupo de pacientes pegou essa transição eles estavam preparados para morrer mas muitos se viram despreparados até para voltar a viver viver com perspectiva agora é então até hoje a gente tem esse aspecto né quer dizer essa conquista que ela na verdade precisa ser mantida né a garantia de medicamentos de exames de equipe de saúde treinadas né agora uma pequena parte de pacientes Fernanda ainda chega com a doença avançada geralmente pessoas desprovidas de assistência de regiões em que talvez o estigma seja maior porque ainda é muito difícil a pessoa buscar ajuda para o HIV e ter essa condição revelada né principalmente em centros menores em regiões mais desprovidas de assistência a gente está vendo nesse momento uma crise do sistema público de saúde da rede de medicina de família então isso prejudica demais o acesso à saúde né então algumas pessoas mas assim isso já mudou quer dizer no sentido de que de fato o sistema de saúde atualmente ele não discrimina mais como discriminava no passado você antigamente você só não era discriminado pelos especialistas né no nosso próprio hospital era assim mas isso aos poucos foi mudando as pessoas foram conhecendo foram foram entendendo o que era HIV como é que pegava como não pegava você no início tinha até dificuldade de encaminhar uma pessoa com HIV para psicoterapia para um dentista né para fazer uma cirurgia para fazer uma biópsia para fazer um exame isso mudou graças a toda essa mobilização a AIDS atualmente ela já não tem essa associação esse peso com a morte né ela tem isso gera às vezes até em algumas pessoas uma uma negação da gravidade da doença né do risco que ela implica e faz com que as pessoas às vezes até se exponham ao HIV contrair o HIV confiando demais no tratamento né que é eficaz mas ele não não cura ainda né a gente até acredita que isso essa cura vai vir vai chegar talvez no horizonte próximo mas ela ainda não é uma realidade ela não existe essa possibilidade ainda e uma questão que é dramática ainda né é a questão do estigma ele não tem o peso que tinha mas ele ainda ainda existe né quantas pessoas vêm a público dizer que tem HIV quantos artistas falam que tem câncer falam que tem toque falam que tem leucemia falam que tem hepatite falam que tem uma série de doenças mas quantos vêm a público dizer que tem HIV né quantas pessoas assumem isso né pouquíssimas pessoas muito poucas pessoas quer dizer assumir essa condição publicamente ainda é muito difícil assumir essa condição ainda nos relacionamentos ainda é um desafio muitas vezes as pessoas ainda omitem isso de parceiros e é uma questão ainda para quem revelar a sua condição muitos familiares apoiam mas alguns rejeitam né alguns infelizmente se afastam alguns amigos guardam segredo outros nem tanto então é um dilema para quem contar como contar né e eu por exemplo quando essa questão é colocada para mim por um paciente eu sempre falo olha você tem que contar para a pessoa que você julgue que vai te ajudar que vai somar para você não tem que sair falando para todo mundo não realmente as empresas por exemplo que protegem seus funcionários que tem HIV são muito importantes né a Petrobras em uma época faço questão de mencionar porque ela foi quase pioneira nisso ela tinha uma rede de apoio muito importante um sistema de apoio muito importante e todas as empresas que fizeram isso foram muito importantes para as pessoas que tem HIV e até hoje são quer dizer você conseguir manter o sigilo da pessoa da condição da pessoa apoiá-la né isso ajuda demais essas pessoas a viverem né e a viverem com HIV e uma questão muito crítica do HIV e de outras doenças impactantes é que às vezes a pessoa se confunde com a doença eu até falo com muitos pacientes você tem HIV mas você não é o HIV né inclusive uma vez eu escrevi um artigo que ele falava de de aidete com a pessoa com HIV porque às vezes a pessoa quase que ela tem aquela doença HIV ou às vezes uma outra doença e ela quase que se confunde com aquele diagnóstico ela passa a incorporar aquilo né e aquilo sombreia a vida da pessoa então essa questão precisa às vezes ser trabalhada junto com o paciente às vezes algumas pessoas até precisam pedir ajuda para que ela possa conviver e se adaptar né a essa condição né a ter esse problema mas poder conviver com ele e conviver com ele significa também poder se desligar dele né em todos os momentos que for possível fazer isso né poder levar sua vida da maneira plena né seja no lazer seja na vida afetiva seja no trabalho fazendo planos né e isso é uma tarefa que às vezes algumas pessoas não conseguem e quando é que ela precisa procurar uma ajuda de saúde mental ou do psicólogo ou do psiquiatra justamente quando ela não consegue ou lidar com o diagnóstico o impacto desse diagnóstico muitas vezes ele não é feito de uma forma adequada a comunicação do diagnóstico nem todos têm acesso a um aconselhamento no pré-teste e no pós-teste como a Fernanda destacou mas muitos têm acesso a um bom aconselhamento e continuam com dificuldade de viver com essa com essa condição se adaptar a essa nova condição essas pessoas se beneficiam de procurar informações de procurar um apoio psicológico em alguns casos é necessário também que o psiquiatra entre no no atendimento também né geralmente quando um quadro tem uma de ansiedade ou um quadro depressivo ou um outro quadro mental mais grave ele se ele se se institui na vida da pessoa e a pessoa não consegue lidar com aquela condição é quando muitas eu não estou dizendo assim saúde mental não é necessariamente significa você procurar um profissional de saúde mental saúde mental deve ser uma tarefa diária de cada um cuidar da sua saúde mental ter estratégias para diminuir o estresse para buscar a satisfação buscar a própria realização mas quando você está com dificuldade em relação a isso você deve procurar né um dos motivos um dos quadros mais frequentes né que de de maior prevalência nos pacientes com HIV são os quadros depressivos né e é importante distinguir tristeza de depressão tristeza é uma reação normal que a gente tem no dia a dia ela não pode ser medicada né não pode ser medicalizada inclusive já a depressão é quando aquela falta de prazer nas atividades diárias né com aquela perda de energia com aquela perda de apetite com aquele desânimo quer dizer quando você não consegue mais ter satisfação no que você no que te dava prazer né no que te dava no seu trabalho na sua vida familiar na sua vida social quando aquilo persiste por algumas semanas aí nesse caso talvez valha a pena você fazer uma consulta e avaliar se de fato você está com um quadro depressivo muitas vezes a pessoa tem uma história de quadros similares no passado ou uma história familiar de quadros depressivos e em se fazer no diagnóstico essa pessoa em quadros mais leves ela pode às vezes com a psicoterapia superar mas quadros moderados e graves eles devem muitas vezes a pessoa deve fazer o uso de medicamentos geralmente os quadros depressivos o ideal é você combinar psicoterapia com o uso de medicamentos geralmente essa associação ajuda mais claro que tem os recursos de grupos de autoajuda de psicoterapia de grupos mas também eles às vezes não são suficientes para quadros moderados e graves e sem dúvida nenhuma nos quadros depressivos o risco de suicídio ele aparece muitas vezes as ideias de suicídio elas aparecem e a pessoa às vezes comunica ao seu médico comunica a um parente a um amigo e nesses casos a gente deve ligar o botão de alarme deve-se procurar uma uma ajuda especializada e muitas vezes a gente tem que intervir e tratar porque muitas vezes a pessoa pede socorro e esse socorro subestima esquece disso não liga mas aquilo muitas vezes as pessoas se suicidam e nesse mês a gente está vendo várias campanhas para justamente esclarecer essa questão quer dizer não subestimar esses quadros é muito importante você cuidar cuidar do lazer você cuidar do seu sono das suas relações sociais das suas relações afetivas da sua espiritualidade que não necessariamente significa religiosidade que doutoridade significa você ter um propósito na sua vida que às vezes o fato de se descobrir HIV isso bagunça um pouco a vida da pessoa tira a pessoa do eixo e a pessoa às vezes tem dificuldade de resgatar um projeto para ela em função do impacto que a doença causa na pessoa e alguém perguntou se ainda tem demência se ainda existe demência realmente nos quadros mais avançados de HIV você ainda tem alguns quadros de demência ainda existem principalmente nas pessoas que aderem menos ao tratamento ou que convivem durante muitos anos com HIV mas o impacto da terapia antirretroviral foi muito importante e esses quadros de distúrbios cognitivos diminuíram demais assim como os quadros de psicose de base orgânica que nasciam às vezes de quase toxoplasmose meningites pitocócicas que diminuíram demais eu queria destacar já caminhando para o final da minha apresentação que o atendimento aos pacientes com HIV ele precisa incluir uma atenção para a qualidade de vida da pessoa para os aspectos emocionais quer dizer o profissional que atende o paciente com HIV precisa estar de olho em como essa pessoa está vivendo e convivendo com HIV e poder saber a hora de indicar essa pessoa para um colega da área de saúde mental para ter um apoio para eventualmente fazer um apoio também uma intervenção junto à família dessas pessoas e eu queria chamar também atenção para uma questão que foi colocada sobre os jovens eu queria destacar o seguinte cada subgrupo da população as crianças os jovens os adultos jovens os adultos de meia idade os idosos as pessoas com as várias orientações em sua sexualidade cada grupo desse da nossa população ele tem particularidades peculiaridades e a gente precisa às vezes dar conta dessas especificidades no atendimento das pessoas então é muito importante particularizar o atendimento os jovens atualmente são um dos subgrupos mais vulneráveis à infecção assim como os idosos também e eles precisam receber campanhas específicas de orientação precisam ter espaços específicos às vezes é interessante também você criar espaços que essas pessoas possam particularizar suas próprias necessidades em relação àquela doença ou àquela condição no caso HIV então eu queria destacar também que é muito importante na vida de quem tem HIV uma boa relação com a sua equipe de saúde um aspecto que eu queria destacar da nossa equipe no HU no Instituto Universitário até hoje é o acesso que o paciente tem à equipe é um acesso é praticamente uma porta aberta isso dá uma isso tem uma importância Fernanda vivenciou isso lá quer dizer o paciente chega para falar com o seu médico ele fala com o plantonista ele tem acesso ao plantonista uma época como essa de COVID você vê que é tão importante a descontinuidade do tratamento quer dizer poder ter acesso à equipe a equipe cuidar do paciente não só o seu próprio médico a equipe de enfermagem o serviço social a área PC quer dizer a gente poder estar olhando para aquela pessoa e esse acesso ágil é muito importante eu diria que é a marca do nosso serviço e que fica como exemplo lá no nosso hospital para os demais serviços eu queria eu acho também muito interessante se a gente pudesse depois ouvir as perguntas sobre o que cada um tem para dúvidas que a gente possa abordar e eu estou à disposição e mais uma vez agradeço a oportunidade muito obrigado muito obrigado doutor Maurício realmente essas duas falas foram falas que me reportaram a momentos muito especiais da minha vida o doutor Maurício aí falando trazendo a sua história também nos anos 80 no fundão eu não sei se o senhor conheceu o Arthur do Gapa Rio de Janeiro foi um contemporâneo meu também foi a partir dele que eu constituí uma organização na Bahia o Gapa Bahia que veio a ser o Gapa Bahia mas eu fui muito próximo do Arthur do Paulo de militante do Gapa Rio de Janeiro sem dúvida Paulo e do que ele disse e parceiros e falar em parceiros queria registrar a presença aqui da presença ilustre da nossa querida companheira também do Pela Vida Rio de Janeiro tão importante no movimento de AIDS a doutora Márcia Rachid infectologista tão importante na história da AIDS no Brasil Márcia e que nós temos a honra que a doutora Márcia Rachid é membro do comitê científico do nosso projeto Saúde Positiva então Márcia obrigado por estar conosco aqui hoje você enriquece o nosso seminário Márcia é uma líder das mais importantes lá no Rio de Janeiro e no Brasil uma pessoa que se manteve à frente dessa luta é uma das principais lideranças no Brasil a história da AIDS no Brasil certamente a Márcia é talvez das dez pessoas mais importantes na história da AIDS no Brasil e é um exemplo eu atendi alguns pacientes da Márcia o carinho que ela trata tratava dos pacientes trata dos pacientes a dedicação dela é ímpar é ímpar é única então a nossa a história da AIDS no Brasil é feita assim por Hebert Hebert de Souza Hebert Daniel Márcia e Lair também uma pessoa com quem eu trabalhei sim no final dos anos 80 na realidade início dos anos 90 quando eu fui consultor do projeto Previna com a doutora Lair Guerra então a queridíssima doutora Lair Guerra fico muito tocado com essas duas falas e agora eu gostaria de passar a fala então para o Salvador Campos por favor Salvador Oi boa noite primeiramente eu queria agradecer pelo convite agradecer ao Arlen Henrique pelo convite ao Fundo Positivo pelo trabalho que tem desenvolvido nesses últimos anos desde sua criação agradecer a todos os colegas do Fundo Positivo a Jaqueline a Ed a Ana e todas as pessoas que lá atuam agradecer aos meus colegas que falaram antes a Fernando e o Maurício que me deixaram agora com um desafio muito grande um pepino na mão realmente conseguir dar conta de uma fala à altura de vocês com tanta história com tanto brilho com tanta vida falar de AIDS é falar de vida acho que vocês mostram muito isso na experiência de vocês pedir licença também a todos os que passaram antes de mim como ativista ao Betinho ao Hebert Daniel eu fiz até uma listinha porque eu não vou lembrar todo mundo mas certamente o Jorge Gouveia do Grupo Pela Vida que fez um trabalho importantíssimo no campo da saúde mental o Caio Fernando Abreu o Cazuza a Sandra Breia a Brenda Lee enfim muitas pessoas que passaram por aqui que se foram que já não estão mais aqui nesse planeta mas que deixaram um legado que permitiram a minha vida que sou pessoa vivendo com HIV e eu certamente espero que eles possam receber essa gratidão de alguma forma onde eles estiverem porque foram muito importantes para a vida de muita gente no Brasil e também cumprimentar todos os movimentos sociais presentes eu vi aí as pessoas comentando vi que tem muitos colegas ativistas muitas pessoas também que são profissionais de saúde assim como a Márcia Rashid que é uma grande referência para mim a gente troca muito que fique todos os profissionais de saúde se sentindo cumprimentados também na pessoa dela e também os amigos da academia que estão aí presentes eu fiz uma pequena apresentação para poder falar um pouquinho sobre essa trajetória eu sou psicólogo ativista vivo com HIV desde 2011 então eu sou nos últimos nove anos eu tenho trabalhado com esse tema tenho lidado com isso no campo pessoal e no campo profissional certamente não tenho essa experiência rica que vocês trouxeram não vivi essa história mas escutar isso de vocês ter essa troca me enche a alma saber como que isso foi sendo construído com tanta força com tanta garra com tanta vida no decorrer desse tempo e eu lembro na minha adolescência na década de 90 eu vivenciava isso meio que olhava para HIV e falava esse negócio tem algo que era um certo encantamento porque despertava nas pessoas o debate o envolvimento alguma coisa acontecia acho que isso que o Maurício falou citando o Betinho acho que foi o Betinho que ninguém passa pela AIDS da mesma forma a medicina não vai ser a mesma depois da AIDS foi isso que o Betinho falou eu acho que isso é muito real era muito real e talvez ainda seja e é isso eu também queria agradecer aos meus ex-companheiros da Abia a Abia foi uma escola para mim que eu tive o grande prazer de ter trabalhado durante seis anos e fui formado na verdade nessa escola com essa alma do Betinho de alguma forma tocando e liderando na presença do Richard Parker do Veriano Terto e de tantos colegas que lá atuam eu vou tentar compartilhar a tela para poder fazer uma breve apresentação que eu fiz sobre esse tema deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar a tela consigo e está aparecendo para vocês eita eu não sei o que aconteceu acho que foi pronto vocês conseguem me ver? se alguém puder responder alô não a gente não vê você só a tela a gente só vê a tela tá bom então vou apresentando e vou falando e no final eu abro a câmera de novo tá bom? é porque eu achei que tivesse caído mas se vocês estão ouvindo está tudo ótimo perfeitamente Salvador obrigado eu que agradeço então a proposta é falar um pouquinho sobre a pessoa vivendo com HIV nesse contexto que a gente está vivendo a saúde mental e pandemia das pessoas que a gente está nesse contexto vivendo coletivamente e aí para começar a ideia eu trouxe aqui o que é na verdade saúde mental você sabe o que é saúde mental qual é a definição de saúde mental e aí a saúde mental na verdade ela não tem uma definição única não tem uma definição que é global e que acontece da mesma forma porque ela varia ela varia de acordo com a cultura de cada lugar cada povo tem uma cultura específica que vai permitir alguns determinados comportamentos alguns determinados relacionamentos que outros não permitiriam eu acho que isso fica muito marcado pelo trabalho do Foucault e outros pesquisadores do campo da saúde mental então também está ligado muito a valores aos valores que são desenvolvidos coletivamente as crenças que são constituídas nessa determinada cultura e muitas vezes ligada à qualidade e aí talvez a gente possa fazer um pequeno exercício de generalização que seria entender a saúde mental como qualidade positiva de saúde de emoções de pensamentos e sentimentos então seria mais ou menos esse o lugar da saúde do que a gente poderia hoje chamar saúde mental que está sempre em construção que está sempre num trânsito e com relação a olhando para a saúde mental no campo do acesso como é que funciona isso no SUS por exemplo a gente tem no âmbito do HIV e AIDS alguns pontos importantes que é por exemplo o acolhimento eu lembro que a porta de entrada da saúde mental já era no primeiro momento que a pessoa entra num serviço de saúde eu lembro que quando eu peguei o meu diagnóstico fui para o serviço de saúde e encontrei uma enfermeira que ela saiu do lugar dela de enfermeira levantou me abraçou e sabe você sente amor no abraço então tem um lugar ali do acolhimento que vai para além de técnicas para além do campo do conhecimento científico que está numa condição muito mais de humanidade de empatia que a gente tanto fala na resposta AIDS e esse acolhimento ele é parte do processo de saúde mental no SUS e eu fui no SUS atendido por essa enfermeira e ela certamente ali ela me mostrou vida naquele contexto que estava precisando então a saúde mental ela tem essa pegada do acolhimento no processo inicial mas também envolve os saberes da psicologia os saberes da psiquiatria que foram abordados aqui e também mais recentemente o SUS também traz as práticas integrativas e complementares que são aromaterapia enfim são várias são mais de 20 práticas que hoje podem ser incorporadas podem ser consideradas espaços para trabalhar a saúde mental técnicas muitas vezes ancestrais práticas comunitárias que aqui a gente tem como um campo importante para se trabalhar também a questão da saúde mental então passa mais ou menos por aí a sua definição e como a gente entende hoje a saúde mental no SUS o contexto da pandemia faz tudo ficar muito mais desafiador inclusive para as pessoas vivendo com HIV a gente tem por exemplo no decorrer desse ano muitas denúncias por exemplo de pessoas que não estavam conseguindo acessar serviço isso tem sido constantemente criticado registrado pelo movimento social de AIDS e também por organizações como a Unaids o Unaids fez uma pesquisa lançada em maio desse ano que mostrou de 3 mil pessoas que foram investigadas nessa pesquisa 66,7% dessas pessoas sentem alterações de humor pessoas vivendo com HIV em função da pandemia então a gente tem uma pandemia que as pessoas não passam por ela sem ter o seu humor alterado isso é um registro importante a gente tem também a questão da depressão da ideação suicida que a Fernanda falou um pouquinho já pra gente que em pessoas com HIV é uma questão ainda mais delicada e a gente percebe que algumas pesquisas apontam a depressão como um transtorno mental que mais acomete pessoas vivendo com HIV e o trânsito entre vida e morte que a gente pensa não só no sentido vida e morte físico mas no sentido social como o Herbert Daniel falava como os ativistas da década de 90 trouxeram também a vida e morte social vida e morte ideológica vida e morte física e passar por essa pandemia é revisitar isso também não só com relação a vivência do HIV porque muitas pessoas pelo menos boa parte dos acolhimentos que eu faço ainda hoje trazem a questão da morte trazem a questão da vida e morte trazem o medo da morte esse é um trânsito muito recorrente e se a gente olhar para as construções artísticas as obras de artes de pessoas que por exemplo fizeram a sua saída do que eu chamo de segundo armário através de obras de arte quase sempre vai passar pela questão da vida e morte e nesse momento da pandemia que a gente está elaborando um luto de forma coletiva e social esse é um trânsito que a gente ainda precisa dar um pouco mais de atenção com relação à pandemia como passar por esse luto como elaborar e transitar por esses espaços que a gente está lidando socialmente e coletivamente e aí algumas ações criativas a gente tem percebido que está acontecendo e que podem ajudar a gente a pensar em algumas possibilidades embora não seja não exista um caminho único para transitar nesse lugar da saúde mental nesse contexto a gente tem percebido que os próprios conselhos de psicologia conselhos de medicina já estão já criaram resoluções para poder facilitar um atendimento online o próprio ministério da saúde disponibilizou serviços de psicologia online para profissionais de saúde e também para não profissionais de saúde a gente tem uma rede online sendo fortalecida cada vez mais já havia movimentos sociais ocorrendo através da internet sim já havia mas isso está sendo cada vez mais fortalecido e esse webinário esse seminário web é um exemplo de como isso está sendo sendo fortalecido talvez a gente não saia da mesma forma em termos de ativismo de se fazer ativismo de se fazer incidência política depois desse momento que a gente está passando a gente teve um lançamento também recente esse ano do guia do NIDES que trabalha com relação à saúde mental da população vivendo com HIV no contexto da Covid-19 e esse guia ele é muito interessante porque ele pega o conceito de terapia comunitária que é o conceito do Adalberto que é um psicólogo um psiquiatra da Federal do Ceará que vai trazer isso alguém nos comentários até citou o trabalho dele e teve essa experiência de se fazer essas rodas online e aí o guia baseado nessa experiência o NIDES lançou esse guia acho que pode ser uma inspiração para as redes de pessoas com HIV redes de ativismo ligadas ao HIV e AIDS e podem se beneficiar com essa técnica e essa metodologia que está registrada e disponibilizada tem até alguns links que eu não sei se a Ana vai conseguir compartilhar no chat mas eu trouxe alguns links que podem ajudar a gente a ter contato com esse material e sem sombra de dúvidas a ampliação de compartilhamentos um dos grandes desafios que a gente tem na resposta à AIDS na atualidade é a gente Olá eu acho que eu caí eu caí mas eu já estou voltando gente me desculpe aconteceu algum problema não sei se consegue Salvador estamos me ouvindo pronto perfeito desculpa eu levei uma queda mas não me machuquei e aí eu estava falando sobre a importância da ampliação de compartilhamentos porque no movimento social de AIDS a gente tem um grande desafio hoje de manter a memória de toda essa memória que a gente teve toda essa história que tem sido contada até mesmo porque foram milhões de reais milhões de dólares investidos no movimento social de AIDS e a gente precisa ter essa memória ativa essa memória viva esse conhecimento essa metodologia acumulada é acessível e a gente tem hoje um grande desafio para poder fazer esse compartilhamento continuar acontecendo e esse processo de pandemia de alguma forma ajuda a gente a pensar um pouco nessa questão também a gente tem também pronto com relação à sociedade civil a gente tem exatamente esse desafio da partilha da experiência que a sociedade civil tem acumulado no decorrer desses anos e também a ocupação de espaços online eu acho que a gente mostra isso esse compartilhamento de experiência é entre sociedade civil mas também com toda a sociedade de uma forma mais ampla acho que um projeto interessante até interinstitucional seria a gente pensar numa forma de resgate da memória da AIDS eu vejo por exemplo lá na Bia tem vários DVDs da época do Betinho um dos DVDs inclusive o Betinho fala sobre carga viral indetectável isso na década de 90 falando que ele não sabia exatamente como é que funcionava a transmissão ligada à carga viral mas que tinha alguma coisa ali ligada à indetectabilidade não transmissão imaginem o Betinho falando isso na década de 90 algo que as pesquisas só foram comprovar nessa década e se tornar política pública nessa década então realmente tem vídeos muito inspiradores e muitas das respostas podem estar na nossa memória então ocupar espaços online a gente tem tido uma série de experiências agora nos webinários dessa live a gente tem a experiência do Caminhos da Inclusão da ONG CEDAPS Brasil que trabalha com realidade ampliada é um cartaz que você chega aponta o celular interage com você a gente tem um boletim da Bia tudo dedicado às experiências da sociedade civil com relação à era digital que é o boletim ativismo na era digital que está no site da Bia que vale muito a pena dar uma olhada também então a gente tem nesse processo alguns caminhos que podem também ser feitos no campo individual por exemplo diminuir o fluxo de informação a gente tem percebido que hoje a gente tem uma enxurrada de notícias negativas de notícias muito desafiadoras e é super delicado você entrar nesse fluxo porque sair dele para muitas pessoas não é fácil então hoje a gente precisa saber se informar para não se emaranhar nessa negatividade toda que paira o momento que a gente vive uma das coisas que pode funcionar para muitas pessoas também é criar lista de tarefa acordar pela manhã criar uma listinha de tarefa e cumprir a sua lista de tarefa isso pode ser uma orientação muito simples mas é adotada por muitos psicólogos da terapia cognitivo comportamental e pode ter um efeito muito positivo eu já tive efeitos positivos com relação a lista de tarefa no momento em que eu estava passando por uma situação extremamente desafiadora quase entrando numa situação de tristeza muito profunda quase beirando o início de uma depressão e isso foi o que de fato me salvou então posso dizer que por experiência própria que isso ajuda assim como fazer um diário ajuda a organizar a cabeça organizar os pensamentos expressar de alguma forma alguém falou isso também nos comentários quando falou sobre a terapia comunitária pensar na rede de apoio eu acho que o contexto atual implica e exige da gente estar numa rede de apoio a gente já tem discutido muito que não é isolamento social é um isolamento físico a vida social continua mesmo que de forma virtual embora a gente tenha que reconhecer que mesmo a vida social de forma virtual ela não é ainda realidade para milhões de pessoas que não tem acesso na internet a gente tem um número de mais de 40 milhões de pessoas no Brasil que não tem acesso à internet eu acho que é um discurso um debate que é preciso ser feito no contexto de pandemia pensar no caminho de volta também se você entrou num lugar esquisito o que você fazia antes que dava certo o que você podia fazer antes que funcionava tentar refletir sobre o caminho de volta e movimentar o corpo também nesse contexto de pandemia é super importante para a gente poder pensar numa melhoria da saúde mental de pessoas vivendo com HIV então a experiência nos mostra isso nos mostra que a gente pode seguir com novos projetos pensar em novas possibilidades fazer cursos entrar nesse fluxo positivo de cursos online no autocuidado que também é um cuidado coletivo um cuidado partindo da gente você cuida de alguma forma da rede o que eu sei fazer de melhor nesse momento se estiver em sofrimento numa situação delicada desafiadora o que eu sei fazer o que eu posso fazer a partir disso a Márcia Rachid lançou um livro que eu gosto muitíssimo que se chama Sentença de Vida e nesse livro ela conta experiências de pessoas que foram hospitalizadas internadas com HIV no início da epidemia com AIDS na situação de AIDS para muitos casos e que a vontade de viver fazia diferença então resgatar essa vontade de viver essa pulsão de vida como falaram os amigos psicanalistas é fundamental é super necessário eu acho que a arte pode ser um caminho para produzir esse encontro ou pelo menos para resgatar esse encontro quando tudo está muito nublado ela tem se mostrado como uma grande transformadora uma grande catalisadora de um efeito fênix a gente percebe isso em muitas em muitas obras de pessoas vivendo com HIV e talvez seja um caminho interessante e o altruísmo e a solidariedade podem sempre colaborar com esse processo eu acho que o movimento de AIDS consegue fazer isso de uma forma muito bela e deixa para a gente uma história e um legado muito importante nesse sentido tenho também aqui para finalizar alguns livros que foram relançados pelo Betinho não sei se dá para ver esse aqui foi um livro relançado pelo Betinho é terrível relançado pelo Abia é um livro do Herbert Daniel e do Richard Parker AIDS a terceira epidemia que está eu tive a grande satisfação de fazer parte desse processo de relançamento com o apoio do Unides e está disponível no site da Abia a Abia também tem versão física desse livro tem também o Vida Antes da Morte que traz esse conto dos cinco minutos que foi falado pelo Maurício de como o Herbert Daniel recebeu a questão da infecção como é que foi contado para ele pelo médico esse livro é importantíssimo eu lembro que quando eu li esse livro ainda estava meio recente o meu diagnóstico que foi uma choradeira foi uma catarse elaborada catarse sendo feita um livro que eu indico muitíssimo também é o livro da Márcia Sentença de Vida é um livro que é muito importante para as pessoas vivendo com HIV para as pessoas que trabalham com esse tema porque ela como o Maurício falou a Márcia ela tem essa vivência histórica ela tem essa importância histórica e está vivo o que é maravilhoso para a gente todos ganhamos e a gente tem o Sentença de Vida que é uma materialização disso e eu ainda estou compartilhando a tela esse aqui é um livro meu que se chama O Segundo Armário Diário de um Jovem Soros Positivo que tem um espetáculo teatral também no YouTube que foi isso aqui é um livro de sangramento de choradeira no processo do início do diagnóstico comecei a escrever para botar para fora então foi um efeito de catarse que eu tenho percebido que é um efeito que contribui para pessoas no processo de descoberta do diagnóstico contribui muito e aí tem vários artistas que fizeram isso o Leonilson o Cazuza pessoas que vivenciaram isso em público e contribuíram para mim para a minha vivência contribuíram para o meu processo então basicamente essa pequena fala que eu tenho para contribuir muito obrigado a vocês pela paciência pela escuta pequena e grandiosa fala Salvador muito tocado eu acho que eu estou repetindo essa palavra porque a fala de vocês três realmente para falar de saúde mental vocês usaram da emoção e isso me tocou muito como coordenador do fundo e como pessoa que está aqui coordenando esse debate mas que estou tocado com a fala de vocês então muito obrigado novamente a cada um de vocês eu tenho exatamente uma pergunta para cada aqui que os participantes deixaram para Fernanda a Simone a Simone pergunta quais as reações que você percebe em relação aos jovens no que diz respeito à saúde mental pois é a Simone pergunta isso e o doutor Maurício fala também eu percebi que isso me escapou completamente assim da minha apresentação eu acho que para os jovens realmente é diferente essa percepção eu percebo duas categorias os que tiveram transmissão pela mãe e os que contraíram HIV muito cedo ainda muito jovens e os que não são suropositivos e que não tem esse medo que o doutor Maurício fala por entender que o tratamento é muito bom eles falam disso um tanto muitas vezes eu pude escutar isso como se não fosse nada está tudo bem o tratamento é muito bom ou então a cura já está aí eu percebo que é muito da adolescência mesmo um tanto de inconsequência mas para os poucos jovens que eu tive contato de atendimento de transmissão pela mãe pela gestação eu já percebi uma coisa mais deprimida uma dificuldade mais de lidar com o fato de ter um vírus que não fez nada para ter a não ser nascer mas realmente com essa população eu tive muito pouco contato eu tive mais contato com jovens na testagem mesmo enquanto conciliadora de HIV antes que eles não tinham não tinham medo todo mundo que se colocava ali na minha frente para ter o dedinho furado para se fazer o exame se pelava de medo tinham muito medo e os jovens não eu lembro de uma vez que chamou de doce e falaram não é só um docinho se referindo ao HIV realmente eu percebo que é bem diferente assim a percepção é outra geração né obrigado obrigado obrigada obrigada Fernanda doutor Maurício tem uma pergunta aqui em relação a oferta ampla de autoteste para o HIV e aí vem aquela preocupação que se for positivo como é que fica a questão do aconselhamento né eu faço essa pergunta de um de um participante aqui que eu não consegui identificar é porque não está no respostas perguntas e respostas mas está no bate-papo e também quando o senhor menciona a questão que a gente está falando do setembro amarelo né em relação a prevenção ao suicídio e o senhor menciona a questão do suicídio um pouco também ligado à questão da angústia da tristeza mas a gente também vê alguns comentários que algumas medicações podem ter um efeito adverso eu não sei se chamaria assim de idealização suicida então eu queria também que o senhor comentasse isso desse efeito adverso de algumas medicações podem provocar com a idealização suicida e o que fazer nesse caso então essas duas perguntas essa questão do autoteste e da idealização suicida por fármaco tá sem áudio doutor Maurício tá sem áudio queria só de novo agradecer a participação nessa mesa eu confesso pra vocês também que fiquei emocionado também hoje aqui sabia porque eu já participei de muitas mesas de muitos eventos vocês imaginam eu também eu sou um dos pioneiros nessa questão da AIDS em psiquiatria então participei de muitos eventos mas hoje especialmente eu eu fiquei muito tocado com a apresentação da Fernanda que é uma pessoa que eu acompanhei também um certo período e com a consistência da apresentação dela e Salvador foi muito impactante pra mim ouvir a tua fala sabia eu achei assim muito incrível como você percorre né a questão da saúde mental indo pra questão comunitária falando da questão pessoal né como você foi feliz na sua na sua fala na sua exposição e abrangente né como você consegue abarcar esses campos tão complexos né que é da da vida e da saúde mental achei realmente muito é fiquei muito tocado com a sua fala e com esse evento aqui né só queria agradecer a oportunidade de estar participando e ajudando a construir esse evento né fiquei me lembrando agora queria mencionar isso pra vocês uma vez eu participei de uma mesa redonda na Petrobras na hora do um pouco depois do almoço e e várias pessoas falavam inclusive eu falei e a plateia é muita gente com sono mas acontece que tinha uma pessoa pra falar ali que era o Betinho gente foi tão fantástico o Betinho começa a falar todas as pessoas acordaram as pessoas é ele falava com as pessoas isso sem endeusar ele né porque ele era realmente uma pessoa especial mas era como se ele falasse com cada um cada uma das pessoas presentes os olhos das pessoas eu tava lá no palco eu ficava olhando incrível incrível eu espero que a nossa mesa aqui hoje de alguma maneira tenha ajudado a tocar cada um também a fazer reflexões em relação às perguntas eu me preocupo com a questão do autoteste eu acho que o autoteste ele precisa ser antes da pessoa fazer o autoteste ela tem que ler um documento e que ela seja um documento simples não muito extenso mas que ela seja orientada a buscar ajuda em caso de teste positivo mesmo no caso do teste negativo porque inclusive no aconselhamento o teste negativo ele é uma oportunidade também pra se dar orientações pra se rever questões então isso é muito importante que a pessoa que esteja oferecendo o autoteste o profissional inclusive tem a sensibilidade de poder orientar porque realmente um teste positivo ele é um risco pra uma pessoa mais vulnerável pra uma pessoa que não tem um apoio social um apoio familiar uma pessoa que esteja passando por um momento adverso na sua vida e isso pode gerar um grande sofrimento e muitas pessoas se isolam alguém comentou aí sobre a questão da negação muitas pessoas se isolam e vivem sozinhas esse drama e infelizmente é uma eu nunca me esqueço de uma paciente que estava internada no nosso hospital não tinha contado pra ninguém que tinha HIV e ela adoeceu gravemente na época ela adoeceu e chamamos uma irmã dela a irmã ficou muito chateada com a paciente mas ficou assim muito irritada muito ficou inclusive sem falar ela ficou de mal com a paciente porque ela não admitia que aquela irmã não tivesse compartilhado com ela aquele problema quer dizer ela se sentiu traída pela irmã ao não ser comunicada ela queria ter participado ter ajudado a irmã mais cedo e ficou muito chateada com a irmã quer dizer às vezes a gente contar um problema pra alguém é um elogio que a gente está fazendo com essa pessoa a pessoa se sente honrada de poder nos ajudar então a questão do autoteste me preocupa bastante em relação aos efeitos adversos isso depende muito da sensibilidade individual tem muitas pessoas que tomam todos os antirretrovirais sem nenhum problema mas tem algumas pessoas que tem todos os efeitos colaterais então realmente ela precisa ser monitorada ela precisa ter um acesso de preferência ágil ao serviço de saúde e ela ser orientada antes de tomar os remédios se você tiver algum problema se você se sentir deprimido se você por exemplo tem um medicamento que gera problemas de insônia de pesadelos pode a pessoa até ter um paciente posso mencionar mas é um dos medicamentos complicados que tem a oefaverens é um medicamento muito eficaz mas que algumas pessoas mais sensíveis podem ter muitos efeitos colaterais então essa questão essa questão do efeito colateral tem que ser monitorado e tem que ser acompanhado tem até um grupo doutor Maurício muito interessante de ativistas em São Paulo chamado Loucas do Afavirense porque eles botaram o nome no grupo o nome de é um grupo bem atuante não sei se o Salvador conhece mas eles colocaram maravilhosos né Salvador e eles colocaram exatamente o nome do grupo é esse Loucas do Afavirense por causa das alucinações que o Afavirense pode provocar nem todos tem mas a pessoa quando toma ela precisa ser divertida por exemplo eu participei de um programa de tratamento de hepatite C a gente usava o interferon o interferon é um medicamento que dá muitos efeitos laterais na época agora atualmente já surgiram várias opções novas graças a Deus mas o interferon eventualmente alguém precisa tomar o interferon então era difícil a gente tinha que ficar junto ali com a pessoa alguns pacientes a gente tinha que acompanhar quase que semanalmente porque eram mais sensíveis tem pessoas que são mais impulsivas são mais tem mais labilidades né então agora o mais importante acesso à equipe eu acho que todo paciente devia ter acesso inclusive telefônico um telefone hotline tipo 24 horas por dia para poder tirar dúvidas isso independente de HIV ou de qualquer coisa isso é muito importante a comunicação ágil a orientação de um profissional isso pode salvar vidas maravilha Maurício muito obrigado novamente aqui temos uma pergunta para o Salvador da Silvia a nossa querida companheira do Movimento Nacional de Mulheres Cidadãs Positivas Salvador querido as alterações de humor são altas como diz a pesquisa do Unaids como trazem os relatos de experiências das mulheres vivendo com HIV AIDS do Movimento Nacional Cidadãs Positivas em relação às mulheres elas estão sendo atingidas em cheio sobrecarga imensa desemprego ou ainda agora a questão do home office de forma quase impraticável então é esse comentário da Silvia e acho que é mais um comentário do que uma pergunta mas para o Salvador aí para ele fazer essa a sua fala final e depois eu volto para encerrar tá certo realmente isso que a Silvia trouxe é uma questão muito delicada recentemente eu estou tendo a oportunidade de trabalhar junto com as mulheres da rede de comunidades saudáveis que foi inicialmente promovida criada pelo CEDAPS e que hoje já tem a sua independência já anda com as suas pernas e são mulheres guerreiras fortíssimas potentes e trazem mesmo essas questões ligadas à alteração de humor a questão do luto a gente tem pessoas que estão infelizmente fazendo estão morrendo a gente está tendo que vivenciar isso coletivamente e lidar com esse processo todo e ainda fazer ativismo transformar o processo de luta em luta acho que é o desafio que essas mulheres têm tido e as mulheres são grandes guerreiras já nascem guerreiras só por ser mulher na sociedade que a gente vive é uma sociedade machista uma sociedade heterocêntrica normativa quem foge daquela regrinha infelizmente acaba não sendo aceito a gente tem tido muitas lideranças políticas que reforçam esses estereótipos esses estigmas que acabam discriminando população LGBTQIA mais e mulheres principalmente então acho que realmente é um grande desafio para as mulheres transformarem tudo isso através do seu processo interno através do processo que é coletivo também acho que é isso queria agradecer mais uma vez o Arley por esse convite ao fundo positivo por essa organização cumprimentar mais uma vez a Fernanda Hernani psicóloga que contribuiu aqui com uma fala que eu também concordo com o Maurício que foi belíssimo historicizar a epidemia dessa forma que foi feita agradecer ao Maurício também pela sua valiosa contribuição eu recebi com muita gratidão todos os ensinamentos que você trouxe acho que você me trouxe uma forma que eu nunca tinha parado para observar com relação a essa questão de quando você fala muitas vezes é um presente para quem ouve a sua sorologia eu não tinha me tocado e realmente é eu lembro que na minha vida pessoal eu vivenciei isso fiquei esses quatro anos sofrendo porque eu não queria falar para a família e quando eu falei para a família foi uma coisa maravilhosa então assim é claro que cada caso é um caso tem gente que vai ser mais desafiador vivenciar isso mas é um olhar possível também e agradecer a todo mundo que organizou todo mundo que esteve aqui até esse momento escutando a gente participando com as perguntas e contribuindo com essa resposta ao HIV AIDS todos esses anos principalmente o movimento social ótimo Salvador que fala linda sua tocante você fala com emoção e todo e como o Maurício bem falou foi um seminário que nos tocou muito pela história que todos vocês trouxeram parece que a gente vive toda essa história do HIV AIDS no Brasil no final dos anos 80 e que se seguiu nesses anos aí uma fala complementar como a doutora Márcia Rachid diz a fala de vocês foi uma fala que foi um complementando a fala do outro e enriqueceu muito muito todos aqui os comentários são comentários elogiosos vai ficar gravado e sabemos que vamos divulgar para que mais pessoas tenham acesso a esse rico conteúdo nesse setembro amarelo que temos que falar sobre saúde mental que temos que falar de emoções de sentimentos de prevenção sim ao suicídio que esse é o tema do setembro amarelo e pegando uma frase aí que a Fernanda colocou que muitas pessoas vivendo com HIV às vezes colocam de que elas tiveram talvez uma consciência de melhora de vida ao descobrir e eu vi um pouco uma entrevista não me recordo aonde mas que falavam uma fábula que dizia assim de uma mulher que ia para o médico e falava doutor como eu posso viver cem anos e aí o médico respondia tenha de alguma forma no sentido metafórico uma doença grave porque você parece que dá mais valor à vida quando você tem uma vivência com alguma situação limite e isso a gente vê pessoas vivendo com HIV algumas vezes fazendo alguns relatos pessoas que têm uma outra comorbidade mas tem uma frase também do nosso poeta contemporâneo crioulo que diz que a gente não precisa morrer para ver Deus então isso é uma metáfora também que a gente possa com tantas situações que estamos vivendo hoje com a Covid de privações e de provações que a gente possa entender o significado que é as relações humanas que é o outro que tem todos os direitos como nós temos a vida e como o Ebert Daniel trazia na sua luta que era a linda frase viva a vida então eu encerro esse seminário web que foi carregado de emoção de saber técnico mas com emoção eu encerro com a frase do Ebert Daniel viva a vida muito um e um o o o a a a a a a Obrigado.